Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha só o que eu tenho pra vocês hoje aqui, ó Bermuda Mauricinho, direto do fabricante, tá? E se é direto da fábrica, é claro que você tem preço Mas muito melhor do que isso, além de preço, gente Tem muita qualidade o produto desse fornecedor Então, ó, se você gostou da ideia, já deixa aquele like no vídeo aí Se inscreve no canal se não for inscrito ainda Vem fazer parte do nosso canal aqui, porque aqui é só a dica top, ó Fabricante de Mauricinho pra vocês Vamos lá então pessoal, ó, bermuda Mauricinho, cara Com extrema qualidade direto do fabricante Interessante também a variedade de estampas que eles trabalham aqui nesse fornecedor, tá? Mas antes de mostrar pra vocês os modelos e as informações mais importantes Eu queria apresentar pra vocês aqui o Adilson, que é o responsável pela loja Tudo bom, Adilson? Tudo bom? Cara, o seu material é de muita qualidade, parabéns, viu, cara? Obrigado Ó, inclusive eu quero mostrar de cara aqui, gente, ó Um fator que eu acho muito importante, que é aqui na parte de trás, ó Aliás, a bermuda toda é rebatida, né? Tá, a bermuda é rebatida Tá vendo? Que velho, essa aqui dá pra ver até melhor a costura, não é aquela escura, ó Ó, pra vocês terem uma ideia da qualidade do rebatimento aqui, gente Olha como é Tem etiquetinho, ataquezinho aqui no bolso Ó, tá abertado aqui, ó, no bolso Ó, que legal Então, é uma bermuda Mauricinho De qualidade, tá? Ó, dá uma de primeira qualidade, hein? Aham Não, acabamento perfeito, ó Elástico de 5 E como que é a numeração mesmo dela? O tamanho é M, G e GG M, G e GG, né? Betão, tem P também, sim? Se você encomendar, dependendo da quantidade, né? Isso, aí a gente faz o P Porque ele é fabricante, então, quanto a isso você não vai ter problema, tá? Então, geralmente é M, G e GG, certo? E a gente trabalha também com G1, G2 e G3 Ah, tem esse tamanho também? É, tem pro SAI, também pro SAI E a gente também trabalha com elastano também, no M, no G e no GG Um elastano, é R$16,00 a tacada Um elastano Certo Vamos falar de preço agora, pessoal O seguinte, ó Ó, olha que linda Cara, é uma mais bonita que a outra E me impressionou, realmente, gente A qualidade dessas bermudas dele Tá, isso aqui, ó São bermudas que você pode vender aí Tranquilamente, você não vai ter dor de cabeça Porque tem um bom tecido E a costura dela é bastante reforçada Olha que linda essa aqui, gente, ó É sensacional o produto dele, certo? Seguinte, Betão Como que é a forma de entrega? Já vou falar pra vocês certinho Porque antes, eu quero mostrar esse modelo aqui, né? Adilson, pega um desse aqui pra mim, por favor Normalmente, quando você vai comprar essa bermuda aqui Ela é mais cara que a Mauricinho, certo? Ó, quer ver, pega outra cor aqui pra eles verem São quantas cores? Cinco cores, né? Essas são cinco cores, né? Cinco cores, gente Mas como a Adilson aqui é fabricante É o mesmo preço que você vai fazer, então? Mesmo preço Mesmo preço da Mauricinho, certo? A numeração é a mesma coisa? A mesma coisa Cara, olha só, gente, que legal Essa bermuda aqui você vende ela fácil, tá? Vai te dar uma margem de lucro absurda, certo? Vamos falar de preço Quantidade mínima, tá? Olha só a variedade É muita coisa diferente É, e um fato muito importante também Que aqui na nossa loja A gente não vende marca É tudo sem marca É tudo bermuda sem marca Você pode comprar e vender tranquilamente Sem dor de cabeça, certo? Pessoal, vamos lá Preço Olha que legal Pra vocês do canal aí, tá? Aqui o preço de atacado Normalmente é 20 reais, né? Mas pra vocês do canal Quando chegar aqui na loja Fala que veio do canal, tá? Ele vai fazer pra vocês, gente A 15 reais, tá? Comprou 6 peças só Já é atacado Você vai pagar apenas Você vai pagar apenas 15 reais Olha que legal Pra vocês do canal Mas tem que falar que veio do canal, tá bom? Então é o seguinte Eu não sou de São Paulo Eu moro em outro estado A quantidade mínima Pra você conseguir esse preço É 50 peças, né, Gilson? 50 peças 50 peças apenas, gente Já você vai pagar aí 15 reais Preço de atacado E se eu comprar em grande quantidade, Betão Por exemplo, se eu quiser aí Umas mil peças, por exemplo 13 reais, né, Gilson? 13 reais, cara E garanto pra você Eu bato nessa tecla Porque eu entendo aí um pouquinho De bermuda Mauricinho E a dele, gente Vale a pena Não vai te dar dor de cabeça Toma cuidado Porque muitas vezes O barato demais Sai caro, né, Gilson? Aqui você vai ter preço Porque ele é fabricante E você vai ter qualidade Isso é muito importante Pro seu cliente, tá? Isso é importante Demais mesmo, tá? Então, repetiram o nome da empresa? A FB Oficial A FB Oficial Então, pessoal Já pode começar a fazer pedido A partir de agora, certo? A FB Oficial Entraga pro Brasil inteiro Direto da fábrica Valeu, gente? Deixa like no vídeo Não esquece de deixar like Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Porque aqui, meu amigo É só dica top pra vocês Como essa que eu trouxe agora Beleza? Já imaginou ter acesso aos fornecedores e fabricantes mais cobiçados do Brasil? E ainda mais Poder comprar produtos por preços super acessíveis E poder vender por mais do que o dobro do preço Nesse vídeo vou te mostrar Como ter acesso aos fornecedores que os lojistas não querem que você descubra Você sabe que o segmento de roupa é um dos que mais cresce no Brasil E por isso, é uma excelente oportunidade de montar o seu próprio negócio Ou ter uma renda extra Mas para ter sucesso em seu negócio Você precisa ter bons fornecedores Que tenham produtos mais baratos Que tenham qualidade E que também são de confiança Muitas pessoas começam nesse negócio E acaba desistindo por não ter fornecedores A verdade é que você até encontra alguns por aí Mas a qualidade do produto e o preço não fazem valer a pena Mas não se preocupe Agora você pode ter acesso a uma lista de fornecedores mais cobiçados do Brasil Com a lista, você terá acesso aos principais fornecedores da moda masculina Moda feminina Moda infantil Bolsas Calçados Perfumes Celulares Acessórios E muito mais Não deixe esta oportunidade passar Este é o melhor investimento para o seu negócio Você poderá vender produtos com mais qualidade Com preços mais acessíveis E até mesmo fazer venda no atacado Ah, você pode também trabalhar com dropshipping A modalidade que você vende produtos no atacado para todo o Brasil Sem precisar ter estoque Não é demais? Então corra E garanta já sua lista de fornecedores E ganhe um super desconto comprando hoje Nossa plataforma é segura, prática e confiável O seu acesso é liberado automaticamente após a confirmação do pagamento Seja ele no boleto ou no cartão Então clique no botão abaixo Garanta o seu acesso aos fornecedores mais cobiçados do Brasil Ajuda o seu acesso aos fornecedores mais cobretivos mais cobretivos mais cobretivos mais cobretivos mais cobretivos mais cobrados do Brasil